E tivemos no último domingo a premiação do portal inglês Autosport. E tivemos Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e até o Guanaju recebendo premiação. Essa é a 35ª premiação do Autosport, que reconhece pilotos, equipes e pessoas ligadas ao automobilismo. O bicampeão mundial da Fórmula 1, o Max Verstappen, foi eleito o piloto de corrida internacional do ano. Pelos leitores da Autosport e o Lewis Hamilton recebeu o prêmio de piloto britânico do ano. Também tivemos a Red Bull recebendo o prêmio de carro do ano por causa do RB18. O George Russell recebendo o prêmio do momento do ano pela sua vitória no grande prêmio do Brasil. Além disso, também tivemos Sebastian Vettel, que está se aposentando da Fórmula 1, recebendo o prêmio de Lifetime por sua contribuição ao esporte e as causas que vem defendendo. E ele até brincou na premiação, dizendo que é o único troféu que ele recebeu neste ano. E por último, tivemos o piloto chinês Guaniju, estreante da Fórmula 1, recebendo o prêmio de melhor estreante do ano. Bom, para quem quiser ver a lista completa da premiação, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Mas quero saber de vocês. Concordo com essas premiações que os pilotos receberam? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos maiores notícias, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau!